Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, querida. Que o tema de hoje é carnaval, né? Como é que você faz no carnaval? Como assim que eu faço? Assim, como é que você vai pra arrumar uma fantasia assim pra você? Que é difícil, deve ser, deve ser uma saia justa pra você arrumar uma fantasia de alguma coisa do seu porte, né? Fala com isso, vai pro palco. Ah, lembrei que você pode ser. Rei Momo. Maravilhosa fantasia de Rei Momo. Já existe Rei Momo e vai pro palco fazer esse programa. Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Bebeu água, porra? Não! Tá com sede? Não! Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, um premial. Você vai ficar legal. Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, um premial. Ai, gente, não aguento ser, eu não aguento ter uma pessoa muito pulativa, empolgativa, eu não aguento isso não, eu tenho preguiça. Gente, assim, carnaval, o programa de hoje é carnaval. Vai falar sobre carnaval! Você pula carnaval, você adora? Pô, não curto muito não. Apoteose, você vai no carnaval da escola de samba, você desfila? Não, isso não. Já desfilei? Não, nunca desfilei não, nem todo duro, não sei nem sambar direito. Mas aí, como a pessoa é muito dura no carnaval, ela fica no carro alegórico, né, gente? E você desfila em carro alegórico ou vai no chão mesmo atazanada? Fui atazanada, no carro, na bateria também. É? Rainha da bateria? Não, né? Toco nada, gente. Toco a vida, toco o terror no carnaval, é isso que eu toco. Vou pra bloco, vou pra night. Entendi, vai cair do bloco, vai pra... Vou pro bloco, vou pra night, quer dizer, vai engatando uma coisa na outra. Vai me andando, né? Vai me andando. Depois, quando for na terça-feira, quarta de cinza e descanso. Eu amo carnaval, não tem como não gostar de carnaval porque o Brasil se especializou nisso. Aliás, o Brasil se especializou tanto em carnaval que ele criou o carnaval fora de época. Quer dizer, Negui deu um jeito de ter carnaval o ano inteiro, como se não bastasse os quatro dias de carnaval, agora tem carnaval de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É mole? Ah, que que é, Hugo? Vai ficar com essa cara de bunda agora? Tô achando uma merda essa fantasia aqui. Por que, cara? Tô com calor, pô. Pô, tá com calor agora, cara. Quando chegar no inverno, essa fantasia vai ser maravilhosa. Essa fantasia é uma fantasia que dá por ano inteiro. Agora, por exemplo, é carnaval. Qual é a próxima data importante? Vamos lá, pra você ficar feliz. Festa junina. Festa junina é maravilhoso, né? Com essa roupa que você tá, né? Com essa lampião. Lampião é maravilhoso, festa junina. Lampião é nordestino, entendeu? Qualquer lugar você vai entender isso. Depois da porra de junina tem o quê? Meu aniversário. Aniversário é o quê? Qual é o teu mês? Outubro. É que é Halloween, cara. Halloween com o lampião. Maravilhoso. Tudo a ver. Só que só no Brasil que tem esse negócio de fazer bruxa. Nos Estados Unidos é qualquer merda. Depois do... Natal, Réveillon. Natal, você pode ir de lampião. Vermelho, tem tudo a ver com o Natal. Depois é o quê? Réveillon. Réveillon você pode usar a mesma roupa. Réveillon é branco, cara. Quem disse isso, cara? Isso não é desechugo. Tô com calor. Você chegar de lampião no meio do Réveillon é maravilhoso. Então por que você não tá de lampião? Eu não tô de lampião, eu tô de outra coisa. Eu tô de você. Tô de Hugo. Que? É, tô de você aqui, ó. Ó, ó, ó. Maravilhoso. Ah, eu, hein? Tá doida aqui, ó. Tô de Hugo. Carnaval é assim, ou a pessoa é muito exagerada, muita pluma, muito paeteia, muito gatilho, né? Muito adereço, ou é nada. Porque também tem aquelas mulheres no carnaval, né, que elas usam nada, né? É só o tapa-sexo, um saltato e um gloss. Só. E tapa-sexo que elas usam não é por causa de pudor, não, tá? É só pra ir na empresa. O que que é, Guilherme? Vai ficar colocado agora com a minha fantasia? O problema é que você tá sem fantasia. Quem te disse, meu amor? Fantasia é uma coisa lúdica, cada um escolhe a sua. É? Então tá fazendo nada de quê? Ué, minha filha, você acha que eu saio assim na rua? Ah, bem capaz, né? Ah, você tá de quê? Eu tô de perroa, por exemplo. Ah, perroa, eu tô de cocumbina. Acabou. Colombina. Cocumbina, meu amor. Fantasia é uma coisa lúdica, cada um escolhe a sua, cada um escolhe o nome da sua. Minha cocumbina. Não tô usando nada, você tá nua, isso sim. Que nua, garota, eu tô com o tapa-sexo, sabe o que é tapa-sexo, não? Tá tapando nada, só o sexo mesmo, olha aí. Tudo isso, mas então estamos com uma coerência, né? Porque tapa-sexo tem que tapa o quê? O sexo, óbvio, né? Vai tapar outra coisa, né? Vai tapar outra coisa, tinha botado maióis, chato e palhaçada. É, tá parecendo uma vagabra, isso sim. Repete! Rio de Janeiro, país tropical. Abençoado por Deus. Não é culpa minha não, tá bom, meu amor? Não é culpa sua não, né? É, não é culpa minha não. Só que eu não vou sair com você assim, pronto, falei. Ah, então você não vai sair, eu vou sair sozinha, vou pegar geral. Carnaval, Rio de Janeiro, eu tô solta. Ah, tá soltinha. Solta, tudo bom? Perdeu alguma coisa aqui? Que isso! Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. O pior não é a pessoa gostosa que quer sair sem roupa, não. Quer sair, a gente até agradece a ousadia, né? O pior é a pessoa que não tem corpo, né? E quer sair sem roupa. Esse negócio de fantasia, gente, tem que tomar cuidado. Marcelina, minha filha, esses dias eu queria ir pro baile aí, pra um baile aí de carnaval, eu queria ir de coelhinha. Falei, minha filha, coelhinha pra você não é coelhinha. Eu falei, você não pode sair de coelhinha, tá? Que o nego não vai entender que você é coelhinha. Eu que sou mãe, eu tenho obrigação de fazê-la entender isso. Entendeu? Falei, você tem que fazer uma coelha, uma coelhaça. Outra coisa, uma coelhaça-raça-sassa. Aí sim, viciado em... viciado em... Meu nome é aqui, o cenoura. Entendeu? Você bota na sinop que você é uma coelha, entendeu? Que é viciado e senta em tacar cheddar em cima da cenoura. Aí já começa a vir uma coisa aí. Senão o nego vai achar que você é urso. Vai te confundir com o urso. Juliano também. Outro dia eu falei, falei, meu filho, eu vou fazer fantasia pra você. Ele já não quer nem que eu faça, porque eu tenho problema com ele. Desde que ele nasceu. Porque quando ele era criança, primeiro carnaval que teve, eu fiz uma fantasia linda de Visconde e Sabugoda, ele quis ser Emília. Eu falei, você não vai de Emília. Vou te dar uma coça, mas você não vai de Emília. Ele quis de Emília. Eu falei, meu filho, é tudo com artigo O. Esquece o A. Não tem Emília, Dona Benta, Narizinho, nada disso. Falei pra ele, você não quer ser o Pedrinho, então? Tentei, tá dizendo, quer ser saci? Mamãe, pinta você. Quer ir de saci, rabicó, quer alguma coisa? Ele queria a tal de Emília. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu tenho o que fazer, gente. Agora, a minha função, a minha obrigação como mãe é tentar entender. Marcelinha de Coelhinha, não tem como. Ela falou que se eu encher o saco dela, vai sair de Índia. Pô, tira, nua. Só pra me infernizar. Gente, existe toda uma pesquisa antropológica sobre o carnaval, né? O uso das máscaras, né? Tudo tem um porquê, tem uma história, né? O uso, os blocos, a coisa dos blocos. Por que as pessoas se fantasiam no carnaval? Mas aqui a gente vai falar nada sobre isso. Aqui a gente vai falar do ponto de vista do usuário mesmo, da pessoa que frequenta o carnaval, que usa o carnaval. Coisa mais básica mesmo, né? Mais superficial mesmo. Carnaval, eu adoro carnaval. Você me pergunta assim, você gosta de carnaval? Eu falo, eu adoro carnaval. Porque carnaval as pessoas perdem completamente o critério, né? Aquela bebedeira geral, todo mundo pega todo mundo, eu acabo me dando bem. É um momento da minha vida que eu fico bem focada. Eu não perco atenção de jeito nenhum. Carnaval eu não posso nem beber. Eu fico quietinho, já pra dar o bote. No meio daquele bolo ali, eu acabo dando um estalinho ou outro, eu consigo, né? Eu gosto muito de ir de máscara, eu gosto de me mascarar. Aí eu dou o bote antes de ser de mascarado, porque eu gosto muito de botar assim, por exemplo, essa máscara aqui é uma máscara que eu gosto, com essa cor aqui. Eu gosto de botar uma máscara mais assim, de repente trazer um prata pro meu rosto, combina com meu dente. Eu gosto muito desse azul também, adoro. Eu gosto de botar uma coisa mais erótica, num lado só, que eu faço assim na cara deles, eles se espirram, não me veem muito. Eu tenho várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Porque essa daqui me impede de chegar no cara. Então essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, carnaval é difícil se dar azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval eu não bebo, não. Porque se eu beber, eu disperso, ó. Eu tiro a máscara. Então eu não bebo, não. Mas eu gosto. Dá aquela música assim... Carnaval não tem só fantasia vestimenta, não. Carnaval tem a fantasia da nossa cabeça também, né? Que a gente fantasia que carnaval é o quê? É o império dos sentidos, né? É a festa da carne, né? E carnaval tem outra coisa. Se você encontra um gano de amor no meio do carnaval, você fala, peraí, gente. Me volta aí numa quarta-feira de cinza. Carnaval, pra mim, é o seguinte. Trabalho com duas frases. Salve-se quem puder, entendeu? E foi dada a largada, entendeu? Pra mim, é o seguinte. Eu fico paradinha aqui na minha, eu fico o quê? Com a cervejinha na mão e a outra liberada pra quando passar a mulherzinha, ó, dá uma chave de pescoço, pega garro e beijo na boca, velho. Essa porra aqui eu boto na mão pra quê? Pra mulherzinha achar que eu sou sensível e chegar perto. Então, com essas mulheres de carnaval, elas ficam querendo um romancezinho. Romancezinho, quatro dias de carnaval, velho. Você vai querer romance no meio do carnaval agora? Porra, tá com confetezinho outro, velho. Não fode, não. Porra. Essas mulheres são sem noção, entendeu? E eu, quando beijo a mulherzinha, eu beijo a mulher olhando pra trás. Porque se passar a mulher mais gostosa, eu largo ela e vou. Entendeu? Porque é isso que eu faço. É um beijo, duas no máximo. Eu fico de três, quatro beijinhos, mano, não fico... Não fico mesmo. Carnaval é a quantidade, entendeu? Não é qualidade, não. Tem um negócio de qualidade. Carnaval é a quantidade, meu. Quanto mais mulher, melhor. Porque mulher é tudo igual, entendeu? Mulher tem boca, tem cabelo, lavar, transa. Porra, tem peito. É isso que eu quero, velho. Toda mulher tem isso. A ruiva, a morena, todas tem. A preta, a branca, qualquer merda. Entendeu? Eu gosto de pegar mulher. Não interessa o estilo, o jeito. Acabou. Entendeu? Se for muito baranga, eu pego. Se não for baranga, eu pego também. Eu pego de qualquer jeito, meu amor. Tem boca, eu pego. Tá falando, eu pego. Geralmente, eu não deixo nem falar, meu amor. Eu beijo... Quando acabo de beijar, eu falo, vaza. Entendeu? Eu mando a mulher vazar, velho. Entendeu? Você já arrumou um amor em algum carnaval? Mas foi no meio ou foi no final? Porque quando arruma no meio, não dá, né, gente? Foi no início. Puta! Aí perdeu o carnaval inteiro. A gente foi acampar. Acampar. Acampar é porque é namoro, né? Se não for acampar, for pro Zará, ele termina o namoro. Então, eu prefiro dar uma acampada. Então, eu quero acampamento só vocês dois, né? É, dá uma fugida. A pessoa que não tá namorando, não dá pra descansar, amor. Descansa depois que casou. Entendeu? Não dá pra ter que ficar carnaval em casa descansando. Carnaval é uma festa maravilhosa pra quem tá solteiro, né? Agora, só não é pra quem tá casado, né? Quem tá casado é que é brabo. Eu até tenho um amigo que ele é sonso, né? Ele sonsamente termina antes do carnaval e quando chega quarta-feira de cinza, ele liga pra namorada pra falar Será que é isso mesmo que a gente vai querer?